Calurosas saudações, meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais uma fantástica live stream. Desde já peço que metam like neste vídeo e subscrevam o canal, porque ajuda bastante, porque estamos quase, enfim, quase é como quem diz, não é? Depende da perspectiva, mas estamos a caminhar para os 100 mil subscritores, portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal. Digam-me só se em termos técnicos está tudo ok, eu parece-me que sim. Já estamos ou não? Já estamos? Parece-me que sim. Está tudo ok? Está tudo ok, não é? Estamos bem, não é? Estamos bem. Ora, ora, aqui está, aí está a malta, tudo bem ou não? Tudo bem, aí está. Vocês são sempre muito queridos, muito simpáticos. Ótimo, fantástico. Portanto, antes da entrevista começar, que ela já está, deve estar mesmo a começar, eu estou aqui já atento à RTP. Se quiserem, até vou já começar mesmo com a colocação, porque isto deve começar mesmo a seguir. Eu vou já colocar aqui a imagem, sem perda de tempo. Já agora, metam like na live stream, partilhem a live, que ajuda bastante, ok? E subscrevam o canal a quem chegou. Digam-me se estão a ver. Está sem som, é normal. Mas, enfim. Ora, muito bem. Boa noite a todos. Muito, muito, muito boa noite a todos. Já sei que muita gente está a ver neste momento a minha entrevista ao Miguel Milhão. Eu não fui clonado, como devem imaginar. A entrevista é que já foi gravada há algum tempo e só agora é que foi para o ar. Portanto, é o grande motivo de eu estar em dois locais ao mesmo tempo, não é? Porque isto, enfim, omnipresente eu não sou. Entretanto, meus caros amigos, desde já, muito obrigado a todos pela vossa presença. Não sei quantas pessoas é que temos aqui. Deixem-me só ver aqui que eu acho que tive um bug no chat. Mas acho que está tudo ok, não é? Não, não. Está tudo ok. Está tudo ok. Exatamente. Um abraço para todos os imigrantes. Já agora, o Chega ganhou na imigração. Foi o partido mais votado, agregadamente, no ciclo da Europa e fora da Europa. E hoje, curiosamente, isto vai ser giro de ver no sentido em que vamos ter André Ventura a comentar os resultados da imigração porque Augusto Santos Silva está oficialmente fora do Parlamento. Já é oficial. Portanto, Augusto Santos Silva está fora. Claramente o tópico será abordado nesta entrevista que Vítor Gonçalves fará à André Ventura e quererei também perceber quais serão as restantes questões. Não sei até que ponto é que a questão da governabilidade do PSD será abordada, até porque, não sei se viram, mas Luís Montenegro será indigitado. Nem sei se já foi como primeiro-ministro por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, neste momento, em termos oficiais, Luís Montenegro já é o novo primeiro-ministro. Não sei se iria ser hoje à noite ou à manhã, mas dentro das próximas horas teremos alguma notícia relativamente a isso. Certamente André Ventura se irá pronunciar e, portanto, estarei expectante para ver o que é que se diz relativamente a isso. Caso contrário, honestamente, as últimas movimentações, nomeadamente do Partido Socialista, indicam que está a haver um conlui para que o Governo não caia e que se mantenham no poder nos próximos anos. Creio que isto pode começar a qualquer momento. Já agora, meus amigos, metam like, subscrevam, que nós estamos a chegar quase aos 91 mil, não é? Portanto, já temos 400 likes, vocês são muito simpáticos. Muito obrigado. E creio que isto vai começar agora. São 11. Já agora, só para explicar aqui o método, enquanto a entrevista estiver a decorrer, que eu creio que vai começar agora, já está ali a aparecer grande entrevista, eu não vou fazer qualquer tipo de comentários, vou só deixar a entrevista correr, ok? E, no final, eu farei a minha análise. Portanto, vamos lá a isso. Quem for chegando, entretanto, já sabem, like, subscrevam e Sousa 10 na Prozis, segundo link da descrição. Vou só, espera lá, só passar o genérico, isto às vezes... Oi, exato. Oi, espera lá, isto dos genéricos às vezes é complicado. De novo a um dos maiores sobressaltos que o sistema político português assistiu nas últimas décadas. O Partido Chega, que em 2018... Eu vou só cortar aqui a parte inicial, desculpem lá, porque isto destes genéricos às vezes dá problemas de copyright. Eu sei que é ridículo, mas é só para votos. O partido conquistou uma dimensão nacional e foi o mais votado nos círculos de Faro e entre os imigrantes na Europa. O Chega tem um rosto. André Ventura, jurista, professor universitário, ex-inspator da autoridade tributária... Eles podiam ir a tirar o genérico, pá, porque isto é chato. É chato. ...numas eleições autárquicas, mas abandonou o partido e fundou o Chega, que lidera desde o primeiro dia. André Ventura é o meu convidado na próxima hora. Boa noite, André Ventura. Muito obrigado por vir. Só o meter um like e se inscrevam. Antes de começar a nossa conversa, eu chamo a atenção dos espectadores de que a qualquer instante poderemos ter de ir ao Palácio de Belém, onde Luís Montenegro irá ser indigitado esta noite. Primeiro-ministro, quando isso acontecer, acompanharemos esse momento em direto para assinalar esta mudança de ciclo. Terminam oito anos de governo socialista. Chega ao poder, Aliança Democrática, liderada por Luís Montenegro. André Ventura, vamos à nossa entrevista. Dez dias depois das eleições e com a indigitação iminente de Luís Montenegro como primeiro-ministro, esgotou-se o tempo do Chega a poder ter uma palavra a dizer sobre o futuro governo? Antes de mais, queria agradecer o convite por estar aqui à RTP na grande entrevista e aos telespectadores também que nos estão a acompanhar. Não, eu acho que, como o Vítor sublinhou, o Chega teve um resultado histórico, de facto, mas é um resultado que não nos deve dar vaidade, deve-nos dar responsabilidade. E por isso, hoje há um momento que começa, que é, há uma indigitação de quem o Presidente da República entende que tem agora condições para o fazer, que é o Luís Montenegro, o partido mais votado, a coligação mais votada, só que temos um cenário parlamentar em que não há nenhuma maioria que dê a estabilidade que o país precisa. Portanto, eu até diria ao contrário, diria o tempo do Chega começa agora, uma vez que pela primeira vez, desde a sua história, como foi ali assinalado, o Chega é decisivo para a formação da maioria. Portanto, devemos exercer esse poder com responsabilidade. Mas acredita que ainda pode vir a receber alguma chamada de Luís Montenegro nos próximos dias, até à tomada de posse do governo? Vítor, eu não sei. O que eu sei é isto, e que lhe posso dizer aqui. Eu tenho feito tudo para garantir que temos um acordo a quatro anos de estabilidade. Mas também lhe quero dizer uma coisa. O Chega tem desenvolvido todas as diligências que pode, mas não se vai humilhar, nem vai andar a pedinchar. O Chega quer responsabilidade e está a dizer ao partido que foi mais votado, neste caso, que nós gostávamos que tivéssemos sido nós, mas não fomos, a democracia é assim. Há aqui uma maioria. Se desperdiçarmos esta maioria, nós podemos estar a desperdiçar um momento histórico único de fazer reformas. Por isso, quando me pergunta, está à espera que isso venha a acontecer? Eu estou. Ou seja, eu ainda acredito que é possível chegar a esse entendimento. Mas o André Ventura quer ser ministro? Eu não. Eu já disse isto várias vezes. Eu quero é que haja um acordo a quatro anos de governo, porque eu acho que é isso que é importante para dar estabilidade ao país. Por isso, me disser assim, ainda é possível esse acordo? Eu acho que sim. Mas se virmos que as portas estão efetivamente fechadas, nós não vamos andar a pedinchar. Portanto, o país saberá quem foi o responsável, por quando chegar a votação, ou do orçamento, ou até outro momento que pode ser importante, em termos de documentos legislativos. Quer dizer, se o PSD andou a dizer o tempo todo que não quer saber do Chega para nada, e depois se o PS lhe virar as costas... O PSD não disse isso, em nenhum momento. Não disse isso, em nenhum momento estou a dizer. Mas, André Ventura, gostava... Só um like e subscrevo. Não há um artigo de eficácia da sua parte e do seu partido, com 18% dos votos, querer definir o governo, querer ter uma palavra a dizer sobre os membros do governo, o programa do governo. Na verdade, o Chega subiu, e bastante, mas não ganhou as eleições. É verdade, mas a única maioria que há a direita é que o Chega. E, portanto, os portugueses... Mas há fórmulas do governo que não exigem maioria absoluta. É verdade, mas nós acabámos de sair de uma legislatura. Mas eram outros tempos. Mas era uma legislatura de maioria que, afinal, não se chegou ao fim. Veja isto, o mundo mudou muito nestes últimos anos. Aqueles que acham que se provocarem uma crise política artificial, vão ser depois beneficiados, como aconteceu em 85 ou em 87, não conhecem o mundo em que estamos a viver hoje. As pessoas que votaram no Chega sabiam que Luís Montenegro dizia não é não, e mesmo assim deram um milhão hoje. Voltaram a dar uma vitória ao Chega num dos círculos eleitorais da imigração. Ou seja, as pessoas não se deixaram condicionar e reparam numa coisa. Luís Montenegro tem o mesmo resultado de Rui Rio, praticamente. Portanto, o que é que muda no sistema em dois anos? Sim, mas há dois anos o PS teve 41 e agora teve 28. Mas isso não foi mérito do PSD, porque o PSD não sobe. Portanto, quem é que tira esses votos ao PS? Quem é que muda a configuração do sistema político? Não é o PSD, nem a AD. É o Chega. Ora, se quem está do outro lado não percebe que o grande ator político novo é o Chega e diz mesmo assim, eu não vou olhar para a direita, vou olhar para a esquerda, para o PS, então quando chegar o orçamento não podem vir dizer ai, agora a responsabilidade ao Chega. Não, tem que haver consequências. Ele tem razão aqui. Um milhão e cem mil... Quase 200 mil. Mais por causa dos votos da imigração votaram no Chega e esse voto deve ser respeitado. Ora, segundo esse mesmo princípio, também não deve ser respeitado o voto do um milhão e oitocentas mil pessoas que escolheram a AD com base justamente na promessa de que não iria fazer nenhum acordo com o Chega. Vítor, com certeza. Então compreenda a decisão que Luís Montenegro tem. Se nós tivéssemos tido, nós tivemos um milhão e cerca de 200 mil, a AD teve um milhão e cerca de 800 mil, se tivesse sido ao contrário, estaria eu no Palácio de Belém agora. Não estou e respeito isso. Gostaria que a decisão tivesse sido outra, mas respeito. Sou um democrata e respeito. Isso é uma coisa. Um milhão e oitocentos mil não é três milhões, nem dois milhões e meio. É um milhão e oitocentos mil, que é 28% ou 29%. Significa que os portugueses quiseram dividir o poder à direita entre dois partidos. Não necessário. Essa é a sua interpretação. Mas eu não vejo outra, porque se nós dizemos assim, claro que se pode dizer, não, quiseram um governo em minoria, mas há algum povo que goste de ser governado em instabilidade, permanente e em minoria. André Ventura, não é claro, não é líquido que um governo em minoria seja um governo instável, como não é claro que um governo em maioria seja um governo muito estável. Nós vimos como uma geringonça que tinha alegadamente uma maioria parlamentar e aí havia uma maioria parlamentar. É estar um governo minoritário o tempo da geringonça que foi estável. Mas era minoritário só até um certo ponto, porque tinha um acordo parlamentar. Agora não há nem acordo de governo, nem acordo parlamentar. Mas do seu ponto de vista, a situação ideal seria um acordo parlamentar? Deixe-me só dizer isto. Veja isto. Com o PS havia um acordo parlamentar e de governação na primeira geringonça. Mesmo assim foi abaixo. Como é que os portugueses podem estar tranquilos com um governo que não tem nem maioria parlamentar, nem acordo de governo e teve praticamente os mesmos votos que teve Rui Rio em 2022? Portanto, este governo é tudo menos estável, é tudo menos seguro. A única hipótese a ver segurança era com o Chega. Sobre isso, aquilo que se pode dizer é o que se vai ver a seguir. Não é demonstrável antes do governo entrar em funções e do exercício do governo como é que as coisas vão acontecer. Mas o André Ventura, quando liga a presença ou a influência do Chega no governo ou a presença do próprio governo ou um acordo parlamentar isso significa que o Chega está mobilizado por lugares porque se estiver empenhado em resolver o problema das pessoas pode fazê-lo, por exemplo, votando medidas que o governo presenta no Parlamento. Vítor, o Chega percebeu foi, pelo acordo que fez nos Açores, nomeadamente que com o PSD não muda nada em relação ao PS. Se não tiver alguém a dizer-lhes, um partido a influenciar a sua governação o PSD faz igual ao PS. Veja, combata... Mas o caso dos Açores mostra como um governo com acordos parlamentares neste caso com o Chega também não funcionou e também caiu. Exato, mas é que nós não queremos acordos parlamentares. Só queremos acordo de governo porque é o único que funciona. Mas neste momento já retirou de cena a possibilidade do acordo parlamentar. Mas nós nunca falámos em acordo parlamentar. Repare, nos Açores havia um pressuposto. O governo ia combater a corrupção, ter menos familiares na política porque era um escândalo que haja familiares dispersos pelos gabinetes dos ministérios todos, reduzir a subsídia à dependência. Não podemos viver num país em que quem trabalha é melhor não trabalhar do que trabalhar. Apoiar as famílias. Não eram muitos pressupostos, eram cinco ou seis. Se formos fazer uma lista do que é que o governo dos Açores cumpriu face às exigências do Chega, foi quase zero. Porquê? Porque o Chega não estava lá para fazer essa influência. Se o Chega tiver alguém lá sentado dizendo, não, isto vai ser assim. Porque nós temos um compromisso também com os nossos eleitores. Portanto, o que é que nós percebemos com os Açores? E eu assumi isso em múltiplas entrevistas. Até penso que aqui consigo. É que o PSD e o PS, se não tiverem uma roda do leme, são iguais. E isso fez-nos aprender. Portanto, eu não sou... Como dizia o Paulo Portas, até agora citando um membro do CDS, a primeira vez qualquer pessoa pode errar. A segunda só erra quem quer. Portanto, eu aprendi que o PSD é igual ao PS. Só um acordo do governo pode vincular... André Ventura, se o senhor acha que o PSD é igual ao PS, poderia sugerir até fazer um acordo com o Partido Socialista. Se não distingue os dois... O que eu quero dizer com isto é, o PSD só quando tem um leme a puxá-lo é que consegue fazer reformas. Quando não tem, fará igual ao PS. Apesar do cenário político ser completamente diferente hoje daquilo que era em 2019, quando o Chega foi pela primeira vez em eleições, vale a pena recuperar um tweet seu, que o senhor sabe qual é, aquilo que escreveu no dia 5 de agosto de 2019. Nessa altura o senhor disse o seguinte, e eu vou citar. Por favor, se eu algum dia andar publicamente a implorar por coligações, ou melhor, alianças, à direita ou ao centro-direita, e ninguém me ligar nenhuma, afastem-me da liderança do Chega. Internem-me pela figura ridícula. Lembro-me bem. Não foi um pouco isto que o senhor andou a fazer nos últimos dias depois das eleições? Se ninguém me ligasse, não tínhamos tido ainda ontem sete notáveis do PSD a dizer que devia haver um acordo. Não tínhamos tido Pedro Passos Coelho a dizer que o Luís tinha que criar condições para se entender com alguém. Sendo que esse alguém só pode ser o Chega, porque é o único que pode dar maiorias. Primeiro, por suposto. Segundo, nós não andamos a implorar por coligações. Eu estou a fazer isto pelo país. Eu estou a fazer isto porque acho que o país merece um governo a quatro anos, e não um governo a seis meses, ou a sete. Se disser assim, o Chega até pode perder eleitores com isto, porque podem não gostar da atitude, podem não gostar da forma. É verdade. E eu já o assumi porque eu até tenho a suspeição, não tenho nenhuma sondagem, não fiz nenhuma sondagem, mas tenho a suspeição que uma grande parte do eleitorado que votou no Chega não gosta desta atitude. que parece que estamos a subjugar-nos, ou parece que estamos, digamos assim, a humilhar-nos politicamente. É como há pouco eu referi, André, mas eu peço desculpa de interromper, também pode ser visto como uma forma de arrogância, não é? Um partido que tem 18% de querer ser o partido. Vitor, sabe qual é que era a arrogância? A arrogância era dizer assim, agora é 18 ou 19, daqui a dois anos é 24 ou 25. A arrogância era dizer, a oposição é mais fácil, vai estar tudo mal, vão continuar a fazer tudo mal, para nós o que tranquilo, com 50 deputados, é estar numa bancada enorme, a dizer assim, corruptos, tudo errado, desemprego, saúde num desastre, transportes num desastre, habitação, isso era o fácil. Isso era de um partido que sabe, que tinha o caminho aberto para vencer. Nós não queremos isso. Eu sempre disse que queria assumir responsabilidades de governo. O Chega não é um partido de protesto, é um partido que sabe apontar o dedo, mas quer ser governo. Portanto, só para terminar, eu estou convencido que esta atitude até nos pode tirar votos, mas eu vou lhe dizer uma coisa, Vitor. Eu ficarei de consciência tranquila perante o meu país, se um dia sair da liderança do Chega, sabendo que fiz tudo o possível para num momento difícil da vida do país, quando virávamos a página do socialismo, ter dado um governo estável no momento em que há guerra no Médio Oriente, há guerra na Europa, há inflação, tentei dar um governo estável. Se os outros não quiseram, ficarão eles com essa responsabilidade. O André Ventura conhece a noção de palavra dada e de assumir compromissos. Ora, aquilo que o Luís Montenegro fez durante a campanha foi assumir o compromisso de que não a não, de que não iria fazer nenhum acordo com o Chega. O senhor está a pedir que o Luís Montenegro traia esse compromisso? O senhor faria isso? Eu não estou a pedir nada... Se tivesse prometido aos eleitores que iria atuar de uma maneira e depois chegava ao dia seguinte às eleições e fazia outra? Não fui eu que disse essas palavras. Por isso eu não posso responsabilizar por elas. Essas palavras foram didas por Luís Montenegro, que aliás, várias pessoas até lhe disseram que não eram palavras certas. Sete pessoas. Não, várias pessoas foram dizendo... Mas independentemente disso, o próprio Pedro Passos Coelho, sublinho, onde foi ao Algarve, disse Luís, eu sei que terás que encontrar as maiorias necessárias para governar com estabilidade. Foram palavras de Pedro Passos Coelho, que acho que é insuspeito, foi ex-primeiro-ministro, e acho que é uma pessoa que é insuspeita, quer em relação a mim, quer em relação a Luís Montenegro. Aliás, ele é muito mais próximo de Luís Montenegro do que é de mim. E por isso, Luís Montenegro disse, não é não. E ontem ouvi algumas dessas pessoas dizer o que é que é verdadeiramente importante neste momento. É um ego ou é o interesse do país? E eu acho que é o interesse do país que está neste momento à frente de qualquer outra coisa. Com esta sua estratégia de querer, de facto, um lugar no governo e é um acordo de governo, o senhor está a criar as condições para mais à frente poder fazer o governo cair e responsabilizar o PSD por isso, dizendo que nós fizemos tudo para ter uma outra solução e, portanto, não queremos ser responsabilizados se essa decisão acontecer. Então, se fosse isso, eu hoje não tinha dito publicamente que, mesmo sem qualquer negociação, estava disponível para, se o novo governo quiser dar um sinal, dar um novo suplemento aos polícias, guardas prisionais e militares, recuperar o tempo de serviço dos professores, que sei que são medidas que até podem vir a favorecer este governo. Mas eu disse que estava disponível. Mas o governo também já disse que a senhora iria pôr em prática. E nós dissemos que estávamos disponíveis para viabilizá-lo parlamentarmente. Os oficiais de justiça resolvem um problema que tem anos e que é fundamental. A questão da reforma da justiça e das decisões que são importantes de tomar. Se eu quisesse estar numa atitude destrutiva, eu não dizia isto. Eu dizia, se eu quisesse estar numa atitude destrutiva, eu dizia, olha, ou é isto ou não é nada. Depois, como se não quiserem nada, o governo cairá. Não, nós estamos a dar sinais ao país, sobretudo ao país, de que queremos construir, que somos responsáveis, mas queremos construir alternativa. Agora, o Vitor diz-me, isto é para depois não vir a ser responsabilizado? Nem é o depois, porque eu já deixei claro. Acho que o país compreende perfeitamente, e quem nos está a ver, os telespectadores da RTP, compreendem bem que um partido que se disponibiliza para dialogar e da outra parte lhe fecham o diálogo, o responsável não é quem se disponibiliza, é quem fecha a porta ao diálogo. Não é claro que o governo tenha dito que fechava a porta ao diálogo. Até agora não houve nenhum. Tem dito que dialogará com o Chega no Parlamento, como dialoga com os restantes partidos, uma vez que há um governo que não tem dúvidas. Deixa-me só dizer isto. O Orçamento do Estado, é importante que as pessoas compreendam isto, o Orçamento do Estado não é um documento de cola medida à medida. É um documento onde está vertida o essencial da orientação política de um país, do ponto de vista económico, fiscal, política interna, etc. Ora, toda a gente compreende que para dois partidos, ainda por cima, no nosso caso, não basta a abstenção. Teríamos que votar a favor. Acho que toda a gente compreende que não se pode pedir a 50 deputados quase 1 milhão e 200 mil votos se simplesmente levantem da bancada para dizer que estamos de acordo, sem não terem contribuído ativamente e serem corresponsabilizados por isso. Mas esse momento ainda não chegou. Exatamente. É o que eu estou dizendo. Nós queremos agora construir. Em agosto, setembro, que os partidos geralmente falam uns com os outros sobre essa matéria. Mas eu fiz esta questão da estratégia do Chega de colocar agora grande pressão para influenciar o governo e perguntei se isso traduzia essa intenção de mais cedo ou mais tarde fazer cair o governo, argumentando que a responsabilidade é do próprio PSD porque havia uma mensagem sua que foi divulgada pela Revista Sábado, uma mensagem que o André Ventura enviou no dia seguinte às eleições a Luís Montenegro e nessa mensagem o André Ventura escreveu o seguinte. Luís, era difícil vencer o PS, agarrado ao aparente Estado e foi possível. É a minha opinião que podemos pôr o país em primeiro lugar e podemos conversar. Temos a chave para uma solução estável para o país. Mesmo correndo o risco do PSD não aceitar, o que quero é que, se chegarmos ao momento de instabilidade, o país perceba que fizemos absolutamente tudo para que esta instabilidade não acontecesse. O senhor divulgou esta mensagem para poder usar mais à frente contra o PSD? Não, porque eu achei que era uma mensagem que tinha relevo público e apenas porque foi enviada por mim. Nunca diria se fosse enviada dele para mim. Foi porque é minha, era da minha autoria e eu achei que tinha direito a divulgá-la. E para que ninguém possa pensar que estamos de má fé neste processo. Se eu não quisesse dialogar verdadeiramente, eu não me preocupava com isso. Eu quero mostrar ao país que a nossa atitude é de construção, é de melhoria, é de lutar para que as coisas mudem, é de fazer reformas, porque, Vítor, nós temos uma oportunidade única de fazer reformas. Há quantos anos, o Vítor está nisto também há muito tempo, há quantos anos não há esta maioria à direita em Portugal? Há quantos anos estamos dependentes do Partido Socialista? Não, desde 2015. Não. Não, mas quer dizer, agora temos uma maioria mais alargada. 2.11, 2015, uma maioria... Podemos fazer mudanças a vários níveis do governo do PSD e do PSD. Ora, desbaratar esta oportunidade por questões de uma linha vermelha aqui, uma linha vermelha ali, que nenhum português compreende. Tudo é que vêem os nossos votos. Os nossos votos eram pessoas que há dois anos votavam no PSD, votavam no CDS, votavam no PS. Então, estas pessoas eram boas, deixaram de ser, agora nos últimos dois anos. Estas pessoas que votaram, porque não há um milhão e meio de pessoas do Chega. Quer dizer, o Chega nasceu em 2019, teve que ir buscar votos a alguém. Acredito que da abstenção tenham vindo muitos. Mas, quem votava no PSD agora é xenófobo? Quem votava no PS agora passou a ser racista de um dia para o outro? Quer dizer, isto são portugueses comuns, querem mudar as suas vidas e querem mudar o país. Estas pessoas que estão a dizer é, eu quero que se entendam, eu não quero dar maioria nem ao Chega nem ao PSD. O senhor chegou a receber alguma resposta desta mensagem aqui? E aí já não lhe vou dizer, porque entendo que é uma questão pessoal do Luís Montenegro. E aí eu não tenho direito a... Aliás, eu não revelo mensagens que ninguém me envia. Para o Chega... Mas, na verdade, para o governo cair, é preciso que o Chega... São quase mil likes. Se votem a favor, por exemplo, de uma moção de censura, ou uma não aprovação, ou não aprovem o orçamento do Estado, admite aliar-se a Pedro Nuno Santos para fazer que ir ao novo governo? Mas isso não é nenhuma aliança. Quer dizer, o PSD tem uma obrigação, que é dialogar e negociar. Quem é ele que está no governo, não são os outros. Ora, se o PSD disser que não quer negociar nem à direita nem à esquerda, então é ao mesmo tempo fazer um caminho de suicídio. Mas, na verdade, eu só queria somalhar que, na verdade, o PSD disse que vai dialogar com todos. Sim, mas é que o orçamento não basta... O orçamento não é sentar-se e dizer, olha, o que é que acha do artigo A, B, C e D? Não, o orçamento é a linha geral da política. Portanto, se não houver esse acordo de governação, porque o orçamento mais não é do que o instrumento principal da governação, com o Chega, essa porta não estará aberta porque o próprio PSD a fechou. Portanto, o que eu espero, a bem do país e até contra o Chega, o que eu espero é que o PSD faça isso com o PS, pelo menos. E então aí ficará claro. O André Ventura, só para eu perceber, então se o PSD não fizer esse acordo, tem dito que não fará... Nós não realizaremos o orçamento do Estado. Definitivamente. Nem que o PSD chegue a setembro e diga, Chega, vamos dialogar... Vitor, dê-me um exemplo. Vamos dialogar para, de facto, aquilo que são as preocupações... Algumas das preocupações do Chega poderem vir para ser contempladas no orçamento do Estado. Dê-me um exemplo de um país da Europa em que um partido da dimensão do Chega tenha que ser obrigado a votar um orçamento... Não é obrigado a negociar? Não, em que tenha votado a favor, sem haver o mínimo de abertura da outra parte. Quer dizer, estão-nos a pisar e nós ainda levantamos o mal. Eu acho que os portugueses compreendem isso, Chega. André Ventura, desculpa, não é isso que o PSD tem dito. O PSD tem dito é que chegará o momento da discussão do orçamento e irá negociar com os vários partidos. E, portanto, nessa altura poderá haver essa negociação. O que o senhor está a dizer é que se não houver agora um acordo, fecha-se a porta a qualquer negociação para aprovação, seja do orçamento do Estado, seja de medidas ou projetos... Se houver um acordo de governo, o Chega não vai objetivamente viabilizar votando a favor de um orçamento. Isso parece-me evidente. E parece evidente a qualquer pessoa, não é? Por que é que é evidente? É evidente porque o Chega esteve disponível para se sentar, para negociar metas, para negociar objetivos do governo, e o governo não quis. Portanto, não foi o Chega que não quis, foi o governo. Isto não é que não se faz em três dias. Isto tinha que ser feito agora, com tempo, para definirmos um conjunto de políticas que eram fundamentais para verter num documento. Está sendo um oficial a palavra dele. Até agora, disse o que não quer. Vamos ver se até, eu ainda tenho esperança, eu acho que até ao fim do ano, nós podemos chegar aqui... Até ao fim do ano? Até ao fim do ano, até depois do verão, acho que é possível chegar a um atendimento. Então, só para eu perceber, significa que haverá uma disponibilidade permanente para haver uma negociação? Não é permanente, tem este espaço temporal que eu lhe estou a dizer, até o orçamento, que é quando um momento decisivo se vai colocar. Nós estamos abertos completamente, disponíveis para conversar, para chegar a entendimento. Então, há pouco, compreendi mal, fiquei com a impressão de que se não houvesse a tal tomada de posse do governo um acordo, depois já não haveria mais discussão. Eu penso que não será tornado, tanto que eu fui ao Palácio de Belém e expliquei que não havia neste momento acordo nenhum, não havia acordo nenhum até à tomada de posse. Eu continuo a acreditar que esse acordo será possível, graças a que as pessoas em casa compreendam, que se nós dissemos que estávamos disponíveis para definir políticas, objetivos, forma de lá chegar, objetivos principais, quer dizer, nós não estamos lá de um partido que tem 5% dos votos, nem 2%, nem 7%. Mas também não ganhou as eleições. Mas tem 18% e esses 18% querem ser ouvidos e querem ter um papel importante na governação. E, portanto, têm direito a tê-lo, porque são muitos, são muitos, e têm direito a dizer nós também queremos isto para o país. Se da outra parte o que for dito foi pronto, mas nós não queremos saber o que é que vocês querem para o país. Bom, então há uma coisa que fica já clara, da nossa parte seremos a oposição e não viabilizaremos esse documento. Agora, o que é que eu então, em nome do país também, insto o doutor Luís Montenegro a fazer, se ele optar por fazer esse caminho? Fale com o doutor Pedro Nuno Sánchez e chegue em um entendimento entre o PS e o PSD. E aí o Chega fica claro, é o partido que liderará a oposição em Portugal. Pedro Nuno Sánchez já disse que o PS é que vai assumir esse papel e ontem, à saída de Belém, mostrou disponibilidade para aprovar um eventual orçamento ratificativo que responda às reivindicações de professores, de forças de segurança, de forças de saúde e oficiais. Vamos ver no Parlamento quem é que vai liderar a oposição. Porque Pedro Nuno Sánchez, se for tão mal a liderar a oposição como foi a fazer campanha política nestes últimos meses, se este PS, que se habituou ao poder e simplesmente aburguesou-se à volta do poder, como é que vai fazer a oposição a este governo? Vamos ver quem é que vai liderar a oposição. Portanto, se calhar, vamos ter uma surpresa. E quem vai liderar a oposição a este governo vai ser mesmo o Chega no Parlamento. Vamos ver o que é que se vai passar. Eu estava a dizer que Pedro Nuno Sánchez foi antecedido no Palácio de Belém e disponibilizou-se para aprovar um eventual orçamento ratificativo que responda às reivindicações de professores, forças de segurança, profissionais de saúde, oficiais de justiça, para que até ao verão essas questões se possam resolver. Então, Vitor, permita-me dizer uma coisa sobre isso. Então, se eu fosse fazer a pergunta e depois responde, integra esse seu pensamento na resposta. Como é que viu esta manifestação desregulada do Partido Socialista? Ah, é isso que eu queria dizer. É a maior hipocrisia do nosso tempo. É a maior hipocrisia do nosso tempo. Vou lhe dizer porquê. Porque Pedro Nuno Santos sai do Palácio de Belém e diz eu estou disponível se houver medidas aqui concretas, polícias, oficiais de justiça, professores, penso que foram estes os três identificados, certo? E os sinais de saúde. Sinais de saúde. Para dar um sinal, Vitor, nos últimos quatro meses o Chega levou ao Parlamento os polícias, os professores, a sua recuperação do tempo de serviço, os enfermeiros, o tempo de reforma, o desgaste, etc. Os oficiais de justiça, a revisão do estatuto, o PS e Pedro Nuno Santos, já deputado, votaram contra. Então eu pergunto a Pedro Nuno Santos e gostava que ele um dia apenas já não tem mais debates com ele. O que é que levou a mudar de posição em dois meses? É só uma coisa simples. É que agora já não é poder e está na oposição. Ele não era primeiro-ministro. Como é que os portugueses podem... Ele no último ano não esteve no governo. Ouvida, mas era deputado. Quer dizer, se ele acredita no que está a dizer, votava em consciência. Então o que é que mudou para isso? Portanto, os portugueses hoje têm que pensar quem é que querem liderar a oposição. Algumas destas medidas ou destas propostas já estavam no programa eleitoral que Pedro Nuno Santos apresentou. Até podiam estar no coração do Pedro Nuno Santos, mas ele votou contra elas. Os professores não se esquecem. Os médicos, os enfermeiros não esquecem quem é que impediu a antecipação da sociedade de reforma. Os polícias não esquecem, os guardas prisionais não esquecem, os militares não esquecem quem é que cometeu a maior injustiça dos últimos anos aos polícias. E portanto hoje o que os portugueses têm que se perguntar é se devem acreditar em André Ventura quando diz que vai fazer isto ou se devem acreditar em Pedro Nuno Santos, estou a falar da oposição, quando diz que vai fazer isto porque um ainda não governou e levou ao Parlamento essas propostas, outro não só já governou como votou contra essas propostas do Parlamento. Portanto é muito simples, os portugueses agora tomaram essa decisão. É muito provável que o Chega se junta ao PSD, aliás à AD e se junta ao PS quando estas questões forem colocadas no Parlamento. Eu acho que há a possibilidade de haver consensos entre os três maiores partidos agora, uma vez que o bipartidarismo acabou em Portugal e hoje com a imigração acho que isso ficou claro. Pela primeira vez um partido vence mesmo na imigração, é a primeira vez que acontece, é a primeira vez que um partido passa aos 50 mil votos na imigração. Era importante que os portugueses soubessem isto. É a primeira vez sobre os votos na imigração. O bipartidismo acabou. E portanto, nós hoje o que temos é três partidos que eu acho que têm todas as condições nessas matérias de chegar a consensos para fazer avançar a vida das pessoas. Agora, isso é uma coisa. Outra, é votar a favor de um orçamento onde não fomos tidos nem achados. Mas, André Ventura, só para precisar desta questão do orçamento e é a última pergunta que eu lhe faço sobre isto. Na entrevista que deu à CMTV na semana passada o senhor identificou cinco pontos para apoiar o governo que era o combate à corrupção, a corrupção nos impostos, o aumento de pensões, o aumento de subsídios das forças de segurança e dos cheios combatentes. Mas caso estas questões sejam incluídas no próximo orçamento do Estado, o Chega nessa altura estará disponível para aprovar esse orçamento? O Chega é até se piave ter e deixar passar, mas não passa a mesma. Portanto, uma coisa é o resto... Mas porquê que não votaria a favor se estas decisões que são cruciais no programa do Chega não passam? Mas depois há uma série de outras coisas, que é como é que está a ser executado o PRR, quais são os objetivos dos fundos europeus para o próximo ano, quais são os objetivos para combater a corrupção, que para nós é muito importante, o programa do PSD é uma nulidade em matéria de corrupção, quer dizer, estão a dizer a um partido com quem não quiseram negociar, que quiseram os pezinhar e isolar, agora precisamos dos vossos votos a favor, por favor votem em nós, quer dizer, isto é a suprema ironia da política, é um bocadinho como o Santos Silva, quis tanto afastar o Chega que acabou por ser ele afastado do Parlamento. Eu acho que a política e a arrogância em política paga-se. Está solto. E se o PSD insistir numa atitude de arrogância também pagará o seu preço. O senhor já há pouco fez referência ao manifesto que foi até apresentado, mas antes disso, na campanha o senhor disse ter 99% de certeza de que iria haver um governo de direita com o Chega, acrescentando que se não fosse assim, Luís Montenegro seria removido da liderança. Ora, isso não aconteceu. E portanto, eu pergunto-lhe se a famosa teoria das forças... Vitor, uma correção. Estava a referir-me ao caso do PS vencer as eleições e haver uma maioria de direita. Do PS vencer as eleições? De facto, não aconteceu. Só para não permitir que o engano permaneça na opinião pública. Eu disse que se... Por acaso, eu escutei as suas declarações e fiquei com a impressão que estava a referir-se à necessidade de haver um acordo ou um governo entre o PSD e o Chega. Se não farisse em tempo que eu podia vencer eu as eleições e faria um governo sozinho. Se o PSD não quisesse, não faz sentido. Ok, tinha essa nuance que tinha a garantia de que haveria um governo de direita que não deixariam que por ego do Luís Montenegro deixasse de haver governo de direita. Parece-me evidente, não é? Mas então vamos ao manifesto que já fez referência que defende justamente essa aliança entre o AD e o Chega. Foi acelerado por sete pessoas do PSD. Sete pessoas. Portanto, não foram setenta, não foram setecentas, não foram sete mil, foram sete pessoas. Ainda por cima têm uma influência muito limitada ou quase nula no PSD. Pergunto-lhe se as forças vivas que o senhor fez referência foram uma ilusão sua ou foi uma tentativa para enganar o eleitorado? Vitor, eu não sei se essas pessoas são mais ou menos influentes no PSD ou sou presidente do Chega, não sou presidente do PSD. Se são um pouco influentes, porquê que noticiaram? Acho que essas personalidades, autarcas, ex-ministros, etc. Um ex-ministro. Um ex-ministro. Seu padrinho de casamento. Autarcas, sim. Autarcas. Quiseram dizer que o interesse nacional deve estar acima de qualquer conveniência política para darmos um governo a quatro anos. Sim, sim, mas parece uma posição muito minoritária no atual PSD. Essa que é a questão. Vitor, há uns meses atrás Miguel Relvas disse Miguel Relvas, que acho que não é uma personagem menor do PSD, disse que Luís Montenegro tinha que repensar a questão do Chega. Disse isso em direto na televisão. Miguel Ravos também é uma figura menor. Acho que não. Pedro Passos Coelho disse que Luís Montenegro tinha que encontrar os equilíbrios para ter estabilidade. É uma figura menor. Eu acho que não. Portanto, obviamente, eu percebo esta narrativa pública que se criou para atacar... Não, uma narrativa só sete assíduas. Não, não, uma narrativa jornalística, que é tentar menorizar para atacar o Chega e dizer o Chega... Menorizar o que é este grupo? Não, o Chega não consegue ter a força... Vitor, honestamente e sem arrogância, o Chega já não precisa de nenhuma força. O Chega teve quase 19% dos votos. O Chega não precisa nem de personagens, nem de jornalistas. O Chega tem a força do povo português. E é essa que nos interessa. Portanto, eu quando digo estabilidade, não estou a pensar com todo o respeito nem em si, nem aqui nesta estação onde estou, nem em quem manda nesta estação. Eu estou a pensar quatro anos. É isso que me preocupa. Portanto, não é com narrativas de 7, 70, 7 mil... Não, não, isto só... Deixa-me só dizer isto. Agora tenho que interromper para dizer o seguinte. A questão que eu estou a colocar e que os jornalistas estão a colocar, eu não estou a fazer nenhuma avaliação nem nenhum juízo sobre isto. A única questão que eu estou a colocar é que durante a campanha o André Ventura fez essa criação, falou da possibilidade de haver umas forças vivas que iriam empurrar o Luís Montenegro da liderança e depois vai-se a ver e na final são sete pessoas que vêm defender isto. Eu dei o exemplo do Miguel Relvas. Acho que ele é uma figura menor do PSG. Mas o Miguel Relvas não falou já depois das eleições. Foi já muito antes. Ah, tomou outra posição nos últimos dois meses. Não sou a segunda posição, mas a última vez que eu ouvi o Miguel Relvas ele não defendia que havia haver um acordo com o Chega. E o Pedro Passos Coelho, também estava a procurar destabilidade com quem? Com a Iniciativa Liberal? Com o ADN? Também não fez diferença a maneira de referência direto ao Chega. Mas é que a política não é árdua do que nós gostamos. É árdua do que é. Isto é o que há agora. Não há outra. O PSD só tem duas hipóteses de destabilidade. Com o PS só com o Chega. Portanto, não há outra. Digam-me lá qual é a outra hipótese que há para uma maioria. É pesar de tudo. Espera aí, deixe-me dizer isto. Eu já lhes pedi há pouco essa questão quando lhe disse que as maiorias também não são o cenário de destabilidade. Mas o Pedro Passos Coelho falou de destabilidade e encontrar a estabilidade governativa. E por isso eu acho que isso é claro. O que é que estava a dizer? Não sei que agora também queira fazer uma interpretação criativa do que é que é o que é. Fica claro para todos. Agora, quando chega a pé de um governo há quatro anos, acredite, não é nem para si, nem para esse sete, nem para esse setenta, nem para outro. É para os portugueses. Olha, é para os imigrantes. É para os que estão cá e não conseguem pagar. Eu também sou português. Claro, eu sei que é. É para os que não conseguem pagar a casa. É para os que não conseguem ter acesso a cuidados de saúde. É para os que não conseguem ter uma justiça célere. Esses sabem o que é um governo poder cair daqui a seis meses ou daqui a oito. Nós temos eleições europeias em junho. Vamos ter provavelmente eleições na Madeira. Vamos ter eleições autárquicas. Vamos ter eleições presidenciais. Qual é o ego, o egoísmo, a arrogância de poder provocar novas eleições em seis meses ou num ano? É isso que eu não compreendo. Portanto, esses sete podiam ser um. Eu continuaria a achar que essa posição é certa porque é que melhor serve o povo português. Apesar disso, o André Ventura ficou satisfeito quando ouviu o Miguel Pinto Luz dizer que é preciso acarinhar os eleitores do Cheira. Quer dizer, não é satisfeito nem é menos satisfeito. Eu acho que o Miguel Pinto Luz, que eu conheço bem, ele era a presidenta distrital de Lisboa do PSD quando eu fui candidato, o Miguel Pinto Luz disse o evidente que é aquela tentativa de se dizer assim nós não queremos nada com o Cheira, mas sabemos que o partido está a crescer e portanto não podemos hostilizar os seus eleitores. É a velha tática da política que eu acho que não vai funcionar com o Cheira, mas eles continuam a tentar e deixam-os continuar a tentar porque vê-se que tem corrido bem nos últimos 5 anos. Cada vez que nos atacam desta forma o partido sobe mais 10%. Portanto, está no bom caminho as próximas ganhamos se continuarem assim. Portanto, eu tenho-lhes dito isto no PSD e ao PS. Continuem. Olha, Santos Silva é um bom exemplo hoje. Santos Silva hoje é um bom exemplo. Eu sabia que ele vinha a falar disto. Antidemocráticos, racistas, não deviam estar aqui, não dignificam a democracia. Vai a votos no círculo fora da Europa e perde para o Cheira. Portanto, Havia aí uma certa ironia nesse afastamento de Augusto de Silva. Eu vou dizer isto, os portugueses não se esquecerão das minhas palavras. É o preço da arrogância em política. Quando achamos que os eleitores de um partido são estúpidos, são irracionais, são broncos, são racistas, são atrasados, o povo sai de casa para vos dizer os racistas, os broncos, os atrasados, são vocês, não somos nós. Vários observadores se olharam que esse conflito que existiu e que foi repetido entre a bancada do Chega e muitas vezes o André Ventura e o Presidente da Assembleia da República na verdade contribuiu para projetar e dar protagonismo tanto ao Chega como ao próprio Presidente da Assembleia da República. Isto foi um jogo em que ambos, um jogo político em que o Chega se deixou envolver e em que ambos ganharam tanto o Chega como o Presidente da Assembleia da República? Eu acho que desde o início o Santos Silva definiu o Chega como o seu alvo. Desde o discurso da tomada de posse. E isso viu-se no Parlamento. O Chega ia ser o alvo do Presidente da República. O Chega foi boicotado na Vice-Presidência da Assembleia da República e não conseguiu. Mas isso não foi certo. Não, foi o PS. Foi o PS. O PSD, que eu saiba. O PSD também não votou na eleição para o Vice-Presidente. Sim, não votou toda a verdade. Mas uma parte do PSD até votou a favor. E até houve uma indicação no momento do Luís Montenegro. Minerda Sábio, sim. Portanto, Santos Silva, desde o início definiram o Chega como o alvo. Mas não era o Chega como o alvo no debate saudável da democracia. Era os deputados do Chega e os eleitores do Chega como lhe disse, serem uns broncos, serem uns irracionais, não se compreende o que é que estão ali a fazer. São um ataque à democracia. E quando os eleitores são tratados de forma, que são menorizados desta forma e tratados como simplórios, as pessoas não gostam. E eu sempre reconheci em Santos Silva a inteligência, que acho que é um homem inteligente, tem humor também, que é uma coisa positiva, mas uma arrogância até que Ferro Rodrigues não tinha. Porque Ferro Rodrigues também foi um péssimo presidente da Assembleia da República, na minha opinião, evidente, mas tinha menos arrogância do que Santos Silva. Santos Silva foi arrogante, a forma como nos tratou no 25 de Abril ficou evidente que não estava a ensinar, estava a transmitir aquilo que ele achava de nós, verdadeiramente, e por isso eu sou de ter alguma magnanimidade na vitória também e humildade. E tento tê-la, mas hoje eu não posso deixar de dizer isto. Acho que o povo português hoje deu uma grande lição a Augusto Santos Silva. E não só deu uma grande lição a Santos Silva, deu uma lição a todos os Santos Silvas desta vida. A eleição de 50 deputados garante ao Chega um espaço de intervenção maior no Parlamento e a sua presença em alguns órgãos do Estado. Desta vez o Chega conta eleger, de facto, o seu primeiro vice-presidente da Assembleia. Não, Vitor, não sabemos, porque não sabemos qual vai ser a reação dos outros. Já houve alguma conversa com a bancada do PSD sobre essa matéria? Pode parecer, muita gente desconfia hoje dos políticos e com razão. Mas estou só a perguntar, não estou a desconfiar. Não, não estou a dizer, Vitor, estou a dizer as pessoas em casa, desconfiam dos políticos hoje e com razão, na minha opinião. Os lugares são a minha última preocupação, a última. E, portanto, eu estive preocupado em construir um governo para haver um acordo de governo. Nós, lugar, a minha preocupação nos últimos dez dias foi um governo para Portugal que não foi possível de acontecer. Portanto, eu não me preocupei nem com o vice-presidente, nem com o Conselho de Estado, nem com os conselhos de magistratura, nem com os secretários da mesa. Eu estive preocupado só em dar uma alternativa ao país, que não foi possível, reconheço. Portanto, falhei, com certo sentido. Mas não estive preocupado com isso. Obviamente que eu não sei se a Assembleia vai boicotar ou não estes lugares do Chega, não faço a menor ideia. Não sei qual vai ser a relação. Só vamos perceber isso depois da tomada de posse. Agora, uma coisa é boicotar 12. Eu não vejo como é que o Parlamento conseguirá boicotar 50 deputados. E que nome é que desta vez vai propor para esse lugar? Qual deles, desculpe? O lugar de vice-presidente da Assembleia da República. Honestamente, como lhe disse, não pensem nisso ainda. Tem sido referidos alguns nomes nos jornais. Pacheco de Amorim, a própria Rita Matias. São hipóteses, são possibilidades. Quer o Diogo Pacheco de Amorim, quer a Rita Matias são pessoas bastante reconhecidas já do público. São pessoas que têm o percurso já no Parlamento e penso que o que fará sentido será a candidatura de alguém que já esteja no Parlamento. Não será um dos novos deputados? É princípio. Não, mas como lhe disse, não tomei essa decisão ainda e não pensei. Só para que Vítor tenha noção disto, eu ainda não reuni o Grupo Parlamentar porque estive focado nos últimos dias, única e exclusivamente, na tentativa de criar uma solução. Eu ainda nem sequer reuni o Grupo Parlamentar que foi eleito. Obviamente, estes dois eu não sabia que iam ser eleitos. Mas nem reuni o Grupo Parlamentar. Portanto, eu não posso, ao momento em que estamos, dizer que nomes é que vão ser. Esses nomes que referiu são impostos, são possibilidades. Mas nem sequer pensem nisso ainda. E o André Ventura, esse será o representante do Chega no Conselho de Estado? Não está decidido também? É uma hipótese. Não está. Não está decidido? Já li nos jornais que essa decisão estava tomada. Bom, mas infelizmente, muito do que lemos nos jornais não é verdade. Mas não é verdade? É uma hipótese, é uma possibilidade. Não está ainda fechada. Com este resultado, o Chega também vai poder forçar a criação de comissões parlamentares de inquérito. Na anterior legislatura, o Chega apresentou algumas que depois não avançaram porque não tinha deputados suficientes. Há alguma matéria que tenha ficado no passado que possa ser recuperada para uma comissão de inquérito logo, digamos, nos primeiros tempos do novo ciclo? Este é um instrumento que tem que ser usado com responsabilidade. Porque a comissão de inquérito é, no fundo, o Parlamento assume poderes judiciais de investigação. Portanto, tem que ser usado com muita parcimónia e responsabilidade. Não escondo que há duas matérias em que nós temos insistido muito e que acho que mereciam uma investigação parlamentar. Quais são? Uma delas tem a ver com a gestão durante a pandemia. Esta investigação está a ser feita na Europa também a vários níveis. Em Portugal, eu já dei vários exemplos. Há aquisição de ventiladores que nunca vieram. O dinheiro que se gastou em vacinas e que não percebemos ainda bem como é que foi gasto nem o que é que foi desperdiçado. Acho que a gestão em vários países da Europa em Portugal é um deles. Durante o tempo da Covid-19 merece um escrutínio porque foi dos momentos em que os poderes estiveram mais opacos. Mas acha que esse deve ser o escrutínio parlamentar feito no Parlamento? Eu penso que faz sentido porque é um escrutínio simultaneamente digamos assim judicial, entre aspas e político. Tem uma dimensão judicial e política. Portanto, acho que faz sentido que esta investigação seja feita em muitas decisões que foram tomadas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui sem querer atiçar este tema até porque não é o meu tema que eu sou mais especialista. Na Comissão Europeia está em curso uma investigação porque o marido da Presidente da Comissão Europeia é um dos CEOs da Pfizer a quem a Comissão Europeia adjudicou milhões em vacinas. Isto é o tipo de coisas que mina a confiança dos cidadãos na política. Portanto, eu acho que faz sentido investigar como é. Porque foi um momento muito de adjudicações diretas. E tinha que ser. Porque era uma indulgência. Eram decisões imediatas. É evidente. E eu estive de acordo com isso porque eu estava lá também. Portanto, eu sou o corresponsável. Aliás, André Ventura, na verdade, na gestão da pandemia houve um grande entendimento entre os diferentes partidos. Mas logo, entre o PS e o PSD. Entre o PS e o PSD, sim. Entre nós, não. E também há outra coisa. Nós não acompanhámos, nós não sabemos o que é que foi feito das adjudicações diretas pelo Governo Socialista em várias matérias. E acho que isso merece uma investigação. Mas há outra. É que eu não queria eximir-me. Percebendo que há um inquérito em curso e eu sei que isto tem que ter o seu tempo, eu acho que todo o processo dos negócios do lítio e do hidrogênio, que também estão sob investigação na Operação Influença, merecem uma investigação parlamentar pelos recursos que foram mobilizados. Mas mais, porque aparentemente houve leis que foram passadas ou iniciativas legislativas que tiveram um único objetivo, que era facilitar aqueles adjudicantes específicos a terem uma vantagem económica ou os ministros, incluindo João Galamba, a terem uma determinada vantagem. E isto já não é uma questão só judicial. É uma questão, digamos assim, da credibilidade do sistema político. Mas está a servir ao caso específico de Sines porque, na verdade, relativamente aos outros casos, as últimas informações que eu vi foi que o Ministério Público estava a investigar já há uma data de tempo, mas não tinha encontrado grande matéria para avançar com... O caso de Sines é evidentemente um caso... Para avançar com o processo. Um caso preocupante. Isso vamos ver. E vamos ver o que é que o Tribunal da Relação diz também sobre isso. Mas isso é uma questão judicial, que eu vou decidir, os tribunais decidirão. Aqui a questão é que... Por isso é que a minha questão é que o propósito é que o Parlamento vai investigar isso quando, na verdade, há uma investigação judicial em curso. Já aconteceu em vários momentos. Durante o BES, também houve uma investigação e houve uma comissão sobre o Novo Banco. Portanto, há investigações que podem ser feitas em paralelo. Aqui parece-nos importante que os negócios que foram feitos e que, aparentemente, prejudicaram os contribuintes, mais foram feitos para beneficiar determinados atores políticos, alegadamente, alegadamente, e aqui não me estou a referir diretamente ao Primeiro-Ministro António Costa. Acho que merece uma investigação parlamentar, mas, como lhe digo, se me perguntar assim ao dia de hoje, tem a certeza que vai avançar com estas missões de inquérito à hora que estamos aqui? Não tenho, mas são elementos em cima da mesa e agora temos o poder de lançar essa investigação. Mas acho que o devemos fazer com parcimónia e com algum, digamos assim, com algum recato, nomeadamente, porque, como disse o Vítor Ibai, num dos casos, há um processo judicial em curso que deve evitar ter colisões, não é? E no outro caso, no caso do lítio e do hidrogênio? Não, eu estava-me a referir a isso. A pandemia é um caso diferente, não há nenhum processo aparentemente conhecido. Na ventura, relativamente à justiça, que durante um tempo foi uma parte essencial do programa político do Chega, tendo em conta que agora o Chega vai ter lugar no Conselho Superior de Magistratura, como é que pensa intervir nesse órgão e quem é que irá indicar? Ainda não pensou que é a justiça? E não pensei mesmo, não estou a esconder informação. Sim, sim, eu compreendo que isto ainda foi muito recente. Acho que há órgãos... Mas qual é a sua intenção? Mas tenho perfis de pessoas e acho que são pessoas que devem conhecer a realidade, ter experiência também na área, quer na área jurídica, quer na área, digamos assim, onde vão intervir e ter um conhecimento do meio judicial, jurídico, académico, até profundo. Esse é o meu perfil de pessoas que eu ia com responsabilidade. Vamos lá ver. Ninguém compreenderia que o Chega tenha estado cinco anos a falar de justiça e agora que tem a oportunidade de ter pessoas que possam dar um contributo, não faça. Portanto, o que eu espero é a pessoa dizer, como eu farei no Parlamento, o que eu espero é ter pessoas que tenham capacidade de intervir e dizer ao Ministério, mesmo no Conselho Superior do Ministério Público ou na magistratura judicial, ter pessoas que dentro daquelas competências que são muito específicas dos conselhos, deem um contributo para garantir a independência da justiça. E o que é que me parece mais importante que isso tudo? E o Chega aí será um muro de batão face aos interesses dos dois partidos. É impedir, e espero convencer a AD disso, porque também vamos precisar da AD, é impedir a ideia alucinante do PS de vir mexer na hierarquia do Ministério Público. Porque o que é isso mexer na hierarquia do Ministério Público? Depois de processos como os que tivemos na Madeira e na Operação Influência. É condicionar o Ministério Público? Exato. É querer pôr... Não necessariamente. Ou, Vitor, não necessariamente tem razão. Não é necessário. Nós já ouvimos, por exemplo, os responsáveis do Ministério Público, uma procuradora, por exemplo, do Porto, a defender, fazer essa defesa disso. Vitor, porque tem que haver uma responsabilização sobre as investigações que são feitas. Mas muito convenientemente... E essa responsabilização pode não ser uma interferência ou uma pressão externa sobre os processos do Ministério Público. O Ministério Público já é hierarquizado e já há mecanismos de responsabilidade interna e mecanismos de controle que foram implementados por esta Procuradora de Jalhães Públicas e até pela Procuradora de Jalhães Públicas anterior. Agora, quando o PS diz isto no contexto em que uma operação judicial levou à queda do Primeiro-Ministro, o que está a dizer nós vamos tentar controlar o Ministério Público para eles andarem controladinhos e não se meterem com o poder político. Não foi o que fizeram depois do processo Casapir. Lisboa foi a mesma coisa. E, portanto, o que nós vamos procurar fazer no Parlamento, que é outro poder que temos agora, é toda e qualquer lei que procure limitar a capacidade de intervenção à autonomia, quer da Polícia Judiciária, quer do Ministério Público. Não é por nenhuma razão especial. É porque eu acho que o Ministério Público tem que se sentir capaz, com responsabilidade, evidentemente, de investigar todo o tempo. Mentam like e partilhem. Ao líder do PS, ao líder do PSD, ao líder do Bloco de Esquerda, todos, e não sentir que quem está no Governo tem ali uma espécie de machado sobre os procuradores que pode a qualquer momento limitá-los. Isso é o fim do Estado de Direito. O Chega deixou cair ou mantém ainda as suas bandeiras do programa original que tem a ver com a prisão perpétua e a sequestração química do Podófilo de Esquerda. Se me disser assim hoje, eu até o disse, posso repeti-lo, digamos assim, se me perguntarem se essa é a prioridade do país neste momento, é evidente que não. No momento em que uma parte do país não consegue pagar casa, no momento em que a saúde está como está todos os dias, no momento em que a corrupção está no Estado em que está, a prioridade não é a prisão perpétua. Mas, olha, a mim não me chocaria que em Portugal houvesse prisão perpétua como há na maior parte dos países da Europa, como há na maior parte dos países da Europa, e até pudesse haver um referendo sobre isto. Até pudesse haver um referendo sobre isto. Concorda que em casos de homicídio voluntário, violações, terrorismo, possa ser aplicada à pena de prisão perpétua em Portugal? E os portugueses decidiriam livremente se aceitam ou se não aceitam. Era uma hipótese que isso acontecesse. Portanto, mas eu também admito referentes para a imigração, por exemplo. Mas percebe, isso é uma hipótese remota, não é uma coisa que esteja em cima da mesa? Não é da minha, porque eu da minha continuo a achar que isto era importante para Portugal. Agora, eu como político também tenho que olhar para o país e ver o que é prioritário neste momento. Se calhar era mais importante neste momento referendarmos a imigração do que propriamente a prisão perpétua. Isto é, só deixar claro isso. Há duas visões de imigração neste momento em Portugal. Portugal está a receber muitos imigrantes agora. Bem ou mal, mas está a receber. É um facto. Há duas perspectivas. Uma mais à direita que defende cotas de imigrantes, consoante as suas profissões, países de origem, etc. e uma mais à esquerda, mais liberal e no fundo mais aberta. Também podia haver um referente sobre imigração como houve noutros países. Portanto, são possibilidades que eu não descarto ao longo da legislatura de vir a propor no Parlamento. Nestas eleições o Chega passou de facto de 12 para 50 deputados. O Chega pretende vir a ocupar o espaço que o PSD tem neste momento à direita? Pretende vir a ser o partido dominante à direita? Estou a perguntar? É assim, essa é simplesmente a questão. Eu acho que o PSD não tem esse espaço à direita. O PSD tornou-se um partido de centro. Partido de centro, tal como o Partido Socialista, sempre foi. Não sei se sempre foi. É devido ao que tenha sido. Eu acho que foi um partido de esquerda no início, centro-esquerda, no tempo do... Aliás, o PSD nunca se assumiu como um partido de direita. Essa é a pressão. Rui Rio teve muita dificuldade e até disse que era um homem de esquerda ou de centro-esquerda. E, portanto, o PSD estava um partido localizado no centro. Hoje o espaço da direita portuguesa, porque os liberais também não são bem direita. Eles, pelos próprios, dizem isso. Hoje o espaço da direita portuguesa já é ocupado pelo Chega sozinho. A direita já não tem mais nenhum partido. Mas o objetivo do Chega é crescer ocupando todo o espaço que o PSD ocupa e prometendo o PSD para substituir esse espaço que o PSD ocupa. Não só, porque muitos votos que tivemos agora vieram do PS também. Muitos votos que tivemos agora vieram na maioria absoluta de António Costa. Outros votos que tivemos no sul do país vieram do Partido Comunista Português no Alentejo. Sim, mas quando o André Aventura é ser o partido mais votado independentemente do espaço. O que o Chega quer é ser a prazo para poder ter um governo de transformação o partido mais votado em Portugal. Esse é o objetivo e é com isso que lutaremos procurando já vencer as eleições europeias que se aproximam em junho. Portanto, nós agora tivemos um grande incentivo do eleitorado. O eleitorado disse-nos se estão no caminho certo continuem esse caminho porque, Vítor, com todo o respeito aos jornalistas e sabe que eu respeito a si e a muitos jornalistas e não foi o caso mas nós tivemos uma campanha absolutamente brutal de difamação por parte da imprensa ao Chega que eu não via mais nenhum partido estas eleições. E mesmo assim mais de um milhão e cem mil pessoas saíram de casa para votar no Chega. Eu não vou desfeitar sobre essa temática mas deixo-me olhar para o partido da sua opinião e fui um espectador atento daquilo que foi feito na campanha. Acho que o eleitorado nos disse assim estão no caminho certo apesar disto tudo estão no caminho certo portanto, o que é que eu sinto que estou no caminho certo para poder chegar à vitória? Agora, não tenho certeza se ela vai acontecer vou lutar por ela. O André Ventura já sabe quem é que vai ser o candidato ou cabeça de lista do seu partido às eleições europeias? Não, não sei ainda mas nos próximos dias é a possibilidade de ser o próprio André Ventura o candidato à União Europeia? Está descartada essa hipótese? Acho que não fazia sentido acabo devido a umas eleições relativas estou comprometido com mudar o país e ir para Bruxelas agora não fazia sentido nenhum acho que não fazia aliás, eu critiquei muito a saída de João Coutinho de Figueiredo na altura embora respeite o João dá uma má ideia aos portugueses nós sermos líderes de um partido sermos deputados ou ministros ou primeiros ministros ou seja, estarmos a exercer funções de responsabilidade em Portugal e trocarmos essas funções para ir para a Europa Sim, mas o André Ventura também já foi candidato a vários lugares já foi candidato e já foi candidato inclusivamente ao Parlamento Europeu mas não era ministro nem deputado agora sou e portanto tenho uma responsabilidade para com o meu país o que eu acho mal é aqueles que parecem crer reformas douradas saem do lugar em que estão no Parlamento Nacional e vão para o Parlamento Europeu ou para a Comissão Europeia critiquem a Drão Barroso também com isso acho que é um mau sinal e portanto eu nunca sairia eu estou focado em ser primeiro-ministro mas tenho não estou focado em mais nada esse é o seu objetivo é o meu objetivo eu quero ser primeiro-ministro Portugal e é para isso que estou a lutar também foi candidato presidencial também foi candidato presidencial o meu objetivo principal é ser primeiro-ministro nós queremos transformar o país e ser primeiro-ministro é a forma mais fácil de fazer mas sobre as relações europeias não sendo o André Ventura pode ser o embaixador Tanja Correia temos vários nomes o embaixador tem vários nomes possíveis o embaixador Tanja Correia para além de ser o vice-presidente do partido é uma pessoa com enorme prestígio nacional e internacional e é evidentemente uma possibilidade ao eleger deputados o Chega vai fazer parte do grupo identidade e do presidente eleger deputados para o Parlamento Europeu que inclui alguns dos partidos mais radicais da direita europeia como a AFD da Alemanha ou a União Nacional de Marine Le Pen partidos que defendem o fim do euro ou a recomposição da União Europeia e alguns têm ligações às Rússias tendo sido mesmo financiados por Moscou ou entre a aventura sente-se confortável nestas companhias tendo em conta que têm posições ou pelo menos têm afirmado posições diferentes sobre a pertença de Portugal à União Europeia e sobre a própria NATO primeiro se sinto muito mais confortável do que estar ao lado de bandidos como o Lula da Silva sinto-me muito mais muito mais confortável e portanto sentir-me é sempre mais confortável de estar ao lado do Salvini do que de um presidente brasileiro que esteve preso por ser corrupto Marine Le Pen não defende nem o fim do euro nem a saída da União Europeia aliás em França quem acompanha a realidade política francesa tem acompanhado esta transformação progressiva daquele que é Vitória é preciso dizê-lo com honestidade hoje o maior partido francês em todas as sondagens é o maior partido francês o Vitória acredita mas isto não quer dizer que não seja a favor da União Europeia não tem ligações à Biscova e já lá vamos o Vitória acredita que 40% dos franceses são anti-europeus são anti-NAT são anti-euro são racistas são xenófobos conhece França certamente como eu também conheço até tenho lá familiares e todos sabemos que as pessoas estão a dar um voto um grito de revolta contra a corrupção contra a imigração descontrolada contra um sistema público que não funciona na saúde na habitação e portanto eu não vejo onde é que são radicais radicais porque é uma imigração controlada radicais por dizer são radicais porque dizem muito mais do que isso radicais por dizer não é só a imigração controlada fazem críticas sistemáticas à presença por exemplo de muçulmanos nas cidades de Paris ou em várias comunidades francesas se nós vivêssemos lá diríamos a mesma coisa não diria a mesma coisa se calhar diria se calhar diria e acho que teria direito a isso quer dizer porque eles são tão cidadãos quem lá está é que sabe como nós aqui dizemos olha sobre as comunidades ciganas os que vivem ao lado delas e nós também não dizemos eu disse e olha porque é que acha que tivemos 40% mas não acha que isso é justamente quando o acusam de ser fascista está a dar fazer um exemplo que é quando generaliza determinadas comunidades alguma coisa não generaliza quando fala comunidade cigana como se a comunidade cigana fosse toda a mesma e fosse toda criminosa acha que o nosso resultado em Elvas veio de onde? veio das suas posições veio do Vítor Achar que somos todos um tipo de porreiros e simpáticos ou veio de quê? veio das pessoas que vivem lá ao lado e saberem como é que é portanto vocês não gostam de ouvir isto mas é verdade tem que dizer isto porque é verdade ou em Monforto que acha que temos 40% dos votos que acha que em Porto Alegre elegemos um deputado num círculo que só tem dois deputados porque as pessoas sabem e quando diz França ah eles queixam-se que há muitos imigrantes muçulmanos em algumas cidades se calhar o Vítor se vivesse lá no meio deles em alguns prédios dos subúrbios de Paris ou de Lyon também dizia a mesma coisa só que está aqui sentado num estúdio de televisão em Lisboa de fato e gravata como eu portanto não é a mesma coisa portanto radicais porquê? porque é uma imigração controlada por dizer que a Europa está a seguir o caminho errado isso é ser não, isso é a sua opinião mas é também 40% dos franceses porque eles são partidos neste momento com mais intenções de voto falou-me da AFD-Alma sabe quanto é que a AFD-Alma está nas intenções de voto? 25% está com 26% nas intenções de voto é a AFD ou a gravatura é o facto de um partido ter uma porcentagem maior não quer dizer que nós tenhamos que aceitar tudo aquilo que esse partido diga ou o que aquilo que o partido diz ou o que aquilo que o partido diz é certo são coisas diferentes o Partido Socialista ganhou quando há partidos que dizem que há raças superiores e raças inferiores isso para mim não podem ser 80% e eu não vou concordar com elas o Partido Socialista ganhou em Portugal e eu acho que ele está errado é evidente e ganhou em Portugal há dois anos o que é que está voltando à ação europeia o Chega vai para um grupo de partidos europeus que defendem uma reconfiguração da União Europeia que defendem uma aproximação a Putin que põem em causa o apoio da Europa à Ucrânia está confortável volta à minha pergunta está confortável nessa companhia mas é que isso não é verdade é que isso não é verdade e portanto o Vítor pode dizer isso se quiser mas isso não é verdade o que eu lhe quero dizer é 30% dos alemães não são racistas nem 40% dos franceses são e portanto eu acho que temos que começar a olhar mas alguns líderes desses partidos podem ser podem mas também socialistas podem ser olha são corruptos não sei o que é que é pior isso é outra generalização não sei o que é pior é outra generalização pode haver corrupção no Chega pode haver a corrupção nos outros partidos o que eu acho é que devemos começar a olhar com humildade para estes partidos foi essa soberba que levou ao fim dos bipartidarismos pela Europa é dizer a toda a gente assim eu sou estudante estou a aceitar a generalização que o Adriano faz mas fez outra que é são radicais que põem pausa à imigração porque dizem que há muitos muçulmanos isso é radical então não podemos achar que a Europa tem uma matriz cultural cristã que temos que defender isso é radical pois eu sou radical também então somos uns radicais todos percebe é que o jornalista ao fazer isso já está a assumir uma predisposição sobre a Rússia eu tenho que lhe dizer isto também ah e tal ele andava com uma tixeira do Salvini do Putin mas não é só isso houve financiamento russo foi revelado na imprensa para alguns destes partidos na Europa eu com quem vi o Putin em Portugal não foi nem com a Marine Le Pen nem com o Salvini foi com um indivíduo que até teve muitas vezes aqui na RTP foi o José Sócrates foi com ele que eu vi em Portugal não sei se isso também faz dele um radical não sei se isso faz dele um radical mas deixa-me dizer-lhe isto e o Sócrates era primeiro-ministro e tinha relações com a Rússia bom mas foi ele que o convidou para vir cá e foi ele que andou de braço dado com ele por aí não sei se isso faz dele um radical agora vamos lá ver o homem lá o outro o Salvini andava com uma t-shirt do Putin sim mas hoje é vice-primeiro-ministro de um governo que tem recebido muito mais refugiados ucranianos do que todos os outros que o criticam ou seja das palavras aos atos vai a credibilidade e o caráter e o Salvini hoje é vice-primeiro-ministro de um governo que tem feito mundos e fundos para ajudar militarmente a Ucrânia para receber refugiados no seu território para angariar comida e bens para os ucranianos o que é que países socialistas têm feito como os espanhóis por exemplo está a ver essa é que é a grande diferença não é ainda no plano internacional não mas desculpe que eu tenho que dizer isso portanto pergunte-me se sinto-me confortável com quem apoia a Ucrânia com quem luta contra a corrupção com quem luta contra a emigração mas o André Ventura respondeu deu a sua resposta mas na verdade essa resposta não é suficiente de vários dos partidos do grupo pessoal quase 2 mil likes metam likes mas qual é o problema se o André Ventura considera que não há o problema é a sua opinião pronto e estará nesse partido e estará nessa família política na União Europeia acho que a imigração tem que ser controlada ainda no plano internacional André Ventura o senhor tem afirmado uma admiração por Donald Trump e também por Jair Bolsonaro ambos estão envolvidos em ações que se traduziram não se ria estou de fazer uma pergunta eu acho engraçado deixa-me fazer a pergunta então fim é a palavra admiração não tem? mas porquê admiração? não pensei que tinha já ouvi várias vezes a falar de Trump e de Bolsonaro mas também já falei de muitos outros também já falei do presidente francês do chanceler alemão e não ouvi perguntar se eu tenho admiração por eles mas tem admiração por eles? não tenho são políticos políticos mas tem por este? não tem nem admiração nem deixe de ter é bom é que eu ouvi o Bolsonaro a apoiá-lo eu ouvi o André Ventura quando foi a campanha eleitoral a fazer a declaração de apoio a Bolsonaro e portanto eu calculo que uma pessoa que faz uma declaração de apoio a um governante estrangeiro quanto é uma admiração eu vou lhe dizer porquê eu vou lhe dizer porque não deixe-me fazer e depois já respondo entre um corrupto mas estes dois homens Bolsonaro e Trump estiveram alegadamente envolvidos há suspeitas que possam ter envolvidos estão num processo de investigação em ataques à democracia em invasões no caso de Trump houve a invasão do Capitólio no caso de Bolsonaro houve a invasão dos edifícios dos poderes dos três poderes em Brasília e portanto como é que o André Ventura tem admiração depois vai-nos poder sim ou não mas tem proximidade ideológica com estas personalidades políticas deixa-me só terminar se faz favor e que de facto em determinados momentos tiveram ações que são ataques à democracia sabe porquê que a Jorge Meloni não passa nas televisões em Portugal compara com o Bolsonaro há dois anos e três sabe porquê que não passa porque está a governar bem aos olhos da vossa narrativa não é da vossa narrativa é as minhas perguntas desculpe tenho que lhe dizer isto há uma narrativa da imprensa em Portugal há uma narrativa há uma narrativa da imprensa em Portugal que é estar sempre a favor de uns e contra outros agora não mas já acabou por não responder a minha pergunta não vou lhe dizer agora vou lhe responder agora como sabe o sistema brasileiro e norte-americano funcionam como dois candidatos não há três há dois portanto é desses dois que nós temos que nos posicionar se me disser assim entre um candidato que era Jair Bolsonaro e um que esteve preso por corrupção que nós todos ouvimos lemos vimos e ouvimos as escutas quem andava a desviar dinheiro eu estarei sempre do outro lado André Ventura tenho que interromper a nossa conversa porque neste momento tem indicação de que só esta hora é quase meia-noite faltam dois minutos para a meia-noite só esta hora é que foi concluída a contagem dos votos da imigração vamos em direto ao Pedro Esteves com os resultados finais Pedro resultados finais da imigração vamos ouvir metam like e subscrevam para o Xemil para o Xemil terminou agora mesmo a votação e concretiza-se aquilo que já se antecipava o Chega conseguiu eleger dois deputados um pelo círculo fora da Europa outro pelo círculo da Europa o Partido Socialista elege um deputado e a Aliança Democrática elege outro deputado daqui a pouco os resultados já vão ficar disponíveis para consulta no site do Ministério da Administração Interna mas é dada adquirida a votação por aqui já está fechada está a caminho aberto para que Luís Montenegro possa ser empossado primeiro-ministro lindo vai ser agora a segunda entrevista Pedro André Esteves nós tínhamos a indicação de que isso poderia ter acontecido na última hora mas que não aconteceu justamente por aquilo que o Pedro acabou de indicar a contagem dos votos só terminou agora dos votos da imigração dois deputados foram para o Partido Chega os outros dois deputados foram divididos entre a Aliança Democrática e o Partido Socialista André Ventura temos mais dois minutos para terminar a nossa conversa ainda bem que refiro isto está a ver isto é um dado histórico o Chega vence a imigração vence os imigrantes com uma larga distância para além do círculo da imigração também venceu o círculo de Faro foram os dois círculos eleitorais o Chega é o Partido com mais votos nos imigrantes portugueses seja na Europa ou seja na imigração toda foi o segundo na Europa e no total o segundo fora da Europa e o primeiro na Europa mas nos votos totais foi de longe o mais votado estas pessoas não são nem racistas nem xenófobas querem um país diferente e estão frustrados com o socialismo mas deixa-me responder porque eu não gosto de fazer as perguntas fez-me uma pergunta mas eu num minuto se faz favor num minuto quando somos colocados entre dois candidatos um e outro eu não tenho dúvidas quem é que era pior para a democracia mas eu estava a fazer uma avaliação daquilo que aconteceu depois se me disser assim acha razoável qualquer tentativa de detrupar as instituições políticas daquela forma como alegadamente aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos claro que não espero que quem o fez espero que quem o fez seja condenado eu sou um democrata jogo o jogo da democracia quero que as pessoas votem não quero que as pessoas destruam instituições André Ventura uma pergunta final temos um minuto e 14 segundos para terminarmos esta nossa entrevista 50 anos depois do 25 de Abril que o chega e o André Ventura se posiciona perante esta data acho que é fantástico 50 anos depois do 25 de Abril nós tínhamos 50 deputados acho que não podia haver maior ajuste de contas com a história do que um país que fez uma revolução que era importante para devolver para nos dar aros de mudança e de modernidade mas que depois foi perdendo essa mudança deixando o sistema enredar-se em corrupção em laxismo em subsídio ou dependência e é curioso que 50 anos depois nós temos um deputado por cada ano da revolução de Abril portanto eu acho diria assim se olhasse super num olhar super histórico eu olharia hoje para Portugal e diria que a mudança vai começar agora agora que temos 50 deputados e portanto eu penso que os próximos anos como dizem os Estados Unidos da América o melhor está para vir e eu acho que o melhor para Portugal também está para vir André Ventura muito obrigado por ter vindo esta noite a grande entrevista a grande entrevista pode ser vista na RTP3 RTP1 e RTP Internacional a diferentes horários fica disponível lá em RTP Play e também pode ser exportada em podcast nas diferentes plataformas todos muito obrigado boa noite já a seguir não perca o 24 horas portanto termina aqui eu vou só tirar aqui a imagem eu tirei aqui algumas notas daquilo que foi a entrevista devo dizer que o André Ventura esteve bastante bem acho que esteve manifestamente melhor nestas entrevistas do que esteve nos debates só honesto das mais recentes entrevistas que o André Ventura fez esta claramente foi a melhor não estou a dizer que ele esteve mal nas outras acho que esteve normal razoável nestas esteve particularmente bem o que é benéfico tendo em conta que houve muita gente a queixar-se de alguma não tão boa prestação dos debates como se esperava e esta foi claramente a melhor entrevista ou das melhores entrevistas que eu já vi o André Ventura dar de uma forma genérica por vários motivos por vários motivos e antes de irmos à apresentação do André Ventura acho que o Vítor Gonçalves até metade da entrevista esteve bem eu sei que as pessoas mais afetas ao Chega poderão dizer ah mas ele estava-se a colocar de uma posição muito antagónica nas perguntas que fazia etc e até na postura mas não se esqueçam que uma entrevista também é isso é fazermos alguma oposição concordando ou não e parece-me que a determinada altura o Vítor Gonçalves estava a ser profissional embora nós saibamos que ele não concorda com o André Ventura mas a partir de determinado momento aquilo descambou já agora que eu ainda não disse já disse claro que disse mas já chegámos aos 2 mil likes e temos aqui 4 mil pessoas portanto continuem a meter like e a subscrever o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores que é a próxima meta malta das doações e ministros e presidentes eu já lá vou volto a frisar quem se quiser tornar presidente ou ministro do canal pode fazê-lo clicando onde diz aderir e seja membro e por 2,99€ tem em direita vídeos exclusivos todas as semanas praticamente todos os meses 23 emojis personalizados tem também 150 tal lives ou 160 lives exclusivas para ministros e emojis personalizados para usarem no chat portanto estão completamente à vontade para o fazer e quem quiser ser presidente tem direito a isto tudo e a lives exclusivas apenas para presidentes só que a 4,99€ ao mês bom isto voltando aqui à análise ah código Sousa 10 na Prozis no segundo link da descrição 10% de desconto bom isto voltando à análise parece-me que o Vítor Gonçalves a partir de determinada altura deixou de escambar o seu profissionalismo ou seja o Vítor Gonçalves largou o papel de jornalista e a partir não vou dizer do meio da entrevista mas ali a 60% 70% do de recorrer da entrevista o Vítor Gonçalves faz alguns comentários que eu olho e penso não se pode dizer isto enquanto jornalista quando o André Ventura diz ah os portugueses escolheram isto já não me recorda a que a referir a que e o Vítor Gonçalves diz ah mas não diga não diga aos portugueses que eu também sou português ou seja há insinuar que não concorda com isso e portanto o jornalista até pode não concordar com isso tem o direito de o fazer mas no exercício da sua função consoante ao seu código de identológico não deve fazê-lo consoante e da forma como o Vítor Gonçalves a fez não acho que teve uma prestação horrível mas acho que esteve bem até metade da entrevista depois de metade acho que se perdeu um pecado nomeadamente com algumas das opiniões do André Ventura onde ele claramente demonstra uma discórdia e não apenas uma oposição normal das conversas de entrevista quanto a André Ventura muito bem acho que foi encrescente relativamente ao que foi dito durante toda a conversa não começou mal não estou a dizer isso começou normal mas foi encrescente e teve momentos bastante interessantes no sentido de produção de soundbites nomeadamente quando ele diz mais ou menos isto aqueles todos que nos acusaram de sermos racistas machistas xenófobos discriminatórios seja o que for agora manifestaram-se e foram votar para mostrar que esses adjetivos pejorativos todos são aqueles que nos andaram a acusar disso mesmo esse é claramente o momento soundbite desta entrevista de longe embora isto enfim de forma genérica tenha havido alguns momentos menos bons por exemplo quando o André Ventura diz que não quer que o Chega se humilhe enfim está a dizer isso agora mas a semana passada disse-se que não se importava dele próprio se humilhar para ter uma solução estável de governo portanto e não há mal o problema é que tem que escolher um dos lados isso é a parte menos boa depois outras coisas aqui a anotar que eu também enfim critica do foro construtivo quando ele diz que antigamente o que fizeram ao PRD no caso o partido do Ramalho antes que chumbou o orçamento do PSD e depois o PSD teve uma maioria absoluta brutal com o Cavaco Silva e ele diz que isso não vai acontecer hoje em dia porque os tempos mudaram enfim eu não estou tão seguro disso ou seja eu não estou a dizer que vai acontecer eu estou a dizer é que não devemos retirar essa possibilidade da equação por uma simples razão isto aconteceu literalmente nos tempos recentes a maioria absoluta do PS acontece porque o Bloco de Esquerda e o PCP votam contra esse mesmo orçamento portanto eu não estou a dizer que isso vai acontecer eu estou a dizer é que não podemos retirar da equação a possibilidade de isso acontecer porque os partidos à esquerda do PS como o Chega está à direita do PSD ao chumbarem um orçamento saíram prejudicados dessas eleições o Bloco de Esquerda perdeu 14 deputados que representava 75% da sua bancada parlamentar e o PCP perdeu 6 que representava 50% da sua bancada parlamentar eu não estou a dizer que isto vai acontecer ao Chega estou a dizer que de um ponto de vista da análise política isto pode também acontecer ao Chega portanto enfim depois adorei agora foram as partes menos boas ou as partes negativas da entrevista da parte do André Ventura as partes que eu mais simpatizei foi quando o André Ventura diz claramente e faz uma distinção clara entre o Chega e aquilo que são os aproveitamentos do Bloco Central no conluio entre o PS e o PSD quando coloca o Pedro Nuno Santos num dilema bastante grave porque a questão é o Pedro Nuno Santos diz eu não vou deixar o Chega ser o rosto da oposição em Portugal a questão é que para o Pedro Nuno Santos não deixar fazer isso ou não deixar que o Chega seja o rosto da oposição o Pedro Nuno Santos tem que votar a favor ou tem que se abster no orçamento ora se o Pedro Nuno Santos se abster no orçamento significa que não vai ser o rosto da oposição e o rosto da oposição passa a ser o Chega porque o Chega aí tem comprovado a sua narrativa política como sendo verídica que é eles no final do dia têm medo de nós que nós somos efetivamente o antissistema independentemente da vertente ideológica porque se juntaram um ao outro para impedirem que fôssemos a eleições novamente porque têm medo que a gente ainda cresça mais portanto o Pedro Nuno Santos está numa embrulhada muito complicada que é ou vota contra o orçamento e diz que é o rosto da oposição e passa a batata quente para o Chega não é? ou abstém-se impedindo um hipotético maior crescimento do Chega nas próximas eleições e permanece num governo com o Luí do Bloco Central e aí pode ter uma decisão complicada portanto colocou o Pedro Nuno Santos num dilema particularmente interessante o André Ventura teve uma resposta interessante ao tweet naquele tweet que ele colocou a dizer se eu algum dia andar a pedinchar e etc porque no fundo enfim chega a ser um bocado irónico não é? porque entre aspas ele próprio disse que não se importava de se humilhar para estar num governo não é? mas a resposta que ele deu até foi interessante porque ele disse a determinada altura e foi um bom refúgio comunicacional quando ele diz mas eu disse se ninguém me ligar nenhuma e a verdade é que toda a gente está a ligar ao André Ventura porque o André Ventura ou o Chega são essenciais para acordos de governabilidade neste momento e outra questão relativamente àquilo que é ligar às pessoas e ligar ao programa de governo e etc que é a determinada altura eu tenho aqui a anotação isto é um ponto mais à frente mas o Vítor Gonçalves coloca a questão ao André Ventura quando veio dizer relativamente aos sete militantes do PSD entre eles o Rui Gomes da Silva que já foi ministro e vice-presidente do PSD se não estou em erro que eram sete militantes e que não contavam para nada porque eram só sete eu pergunto-me então porquê é que a comunicação social se são só sete militantes que não contam para nada porquê é que noticiaram isto? é porque não vamos ser hipócritas eu trabalho com comunicação e de quem trabalha para comunicação para outras pessoas que trabalham em comunicação se não conta para nada porquê é que noticiaram isto? não é? porque ninguém vai produzir conteúdo informativo opinativo seja o que for se isso não gerar engajamento mediático portanto se não contava para nada essa carta dos sete militantes do PSD paraquê é que a noticiaram? paraquê é que a publicaram? portanto logo aí há uma incongruência grande por parte do Vítor Gonçalves que a meu ver enfim a partir de metade da entrevista descambou um pouco acho que as emoções tomaram um pecado a rédea do controle dele e depois houve ali um momento interessante quando se começou a falar do orçamento de Estado porque muita gente não tem noção de como é que se formula o orçamento de Estado e qual é que é a real função do orçamento de Estado o orçamento de Estado dita aquilo que é a vida financeira de um país há três grandes funções para um orçamento de Estado é a estipulação das receitas e das despesas públicas ou seja identificar quanto é que temos de receita e quanto é que temos de despesa depois expor o plano financeiro do Estado ou seja onde é que nós vamos gastar e de onde é que nós conseguimos adquirir receita pública e depois para terminar a adaptação dessas mesmas despesas às receitas existentes portanto nesse âmbito até foi interessante percebermos quais são as verdadeiras importâncias do orçamento de Estado e parece-me que o Vítor Gonçalves a determinada altura me parecia mal preparado porque o André Ventura diz porque até ao final do ano iremos estar a conversar porque o orçamento de Estado como sabem só é feito ou começar a ser elaborado em Outubro mais ou menos por volta de metade de Outubro ou meados desse mesmo mês e portanto já é quase no fim do ano portanto normalmente a pergunta enfim pelo menos seria perceptível a meu ver e depois a seguir a isso o André Ventura toca num ponto importante por isso é que eu digo que o André Ventura foi a crescer porque as duas três anotações mais negativas que eu lhe fiz no início foram mesmo no início da entrevista e ele coloca aqui na equação uma coisa interessante que é nós desde nós Portugal desde 1991 ou seja há 33 anos que não tínhamos uma maioria de partidos à direita do PS tão grande como temos na atualidade nós neste momento a direita tem 77 79 deputados da AD mais 50 do Chega que dá 129 deputados não me falha a conta não é? 129 deputados mais 8 da iniciativa liberal o que significa que temos 137 deputados ora para fazer uma revisão constitucional são precisos 153 portanto quando o André Ventura diz nós já rompemos com o bipartidarismo em Portugal é complicado afirmar isso eu não o diria certamente o poder agora está centrado em três partidos eu concordo com isso mas dado o conluio e a agregação ideológica política parlamentar entre o PS e o PSD e ambos ainda têm mais do que dois terços do parlamento eu pessoalmente não digo que o bipartidarismo está partido o Chega já se intromete na esfera do poder mas o poder ainda não está tripartido completamente até porque por exemplo no órgão do Conselho de Estado que é composto por Presidente da República Presidente do Tribunal Constitucional Presidente da Assembleia da República Primeiro-Ministro cinco cidadãos à escolha do Presidente da República e normalmente cinco cidadãos à escolha dos dois maiores partidos agora o Chega terá direito a uma pessoa dessas cinco portanto ainda é só um membro dos 15 e os antigos Presidentes da República ainda é só um membro de todos os outros membros do Conselho de Estado portanto o bipartidarismo ainda falta muito isto é o início do fim do bipartidarismo certo mas ainda falta partir muita pedra para isso acontecer quer de um ponto de vista teórico e de um ponto de vista prático ainda estamos numa fase muito embrionária é certamente positivo o que estamos agora agora de um ponto de vista prático ainda não acabou é preciso partir muita pedra e reconhecer isso de um ponto de vista de humildade e portanto ainda não a direita o espaço à direita do PS ainda não consegue per si fazer a sua revisão constitucional depois o André Ventura diz que não vota a favor do Orçamento de Estado se não estiver no Governo e aí André Ventura está a ser fiel à sua palavra não trai o seu eleitorado porque disse que só se estivesse no Governo é que iria votar a favor e portanto o seu eleitorado sabe disso e eu creio que aí a consequência negativa seria muito pior para o Chega respectivamente para André Ventura e portanto aí nada a dizer nesse aspecto manteve-se fiel à sua palavra portanto passa a batata quente para o Luís Montenegro e agora temos os três líderes dos maiores partidos a passar a batata quente uns para os outros não é? O Luís Montenegro a dizer que se o Chega chumbar o Orçamento está-se a aliar ao PS o PS a dizer bom eu não aprovo o Orçamento da AD portanto o Luís Montenegro agora que não gostei que o Chega porque eu vou ser o rosto da oposição portanto estamos aqui num duel entre os três maiores partidos que será muito interessante ver qual será a otimização disto depois nos tópicos mais focados a nível de política geral já para o final aborda-se a questão da politização da justiça o que é interessante no sentido da interferência dos partidos políticos e da política em si dentro do Ministério Público ou dentro da justiça em geral em Portugal isso é bem abordado quer pelo Vítor Gonçalves quer pelo André Ventura porque isso não deve acontecer a separação de poderes deve existir ao máximo de forma a que a democracia funcione ainda para mais no órgão de soberania dos tribunais que dos quatro é o mais importante indiscutivelmente e inarravelmente até porque vou dar aqui um exemplo já que a seguir nessa parte da entrevista o André Ventura fala do Santos Silva o próprio Santos Silva tentou forçar a justiça a trabalhar da forma que a justiça não queria trabalhar quando disse despachem-se lá isso na operação influencer que a 10 de março nós vamos a eleições e eu quero ter isso tudo despachado não lhe valou de muita coisa porque agora nem sequer conseguiu ser eleito para o Parlamento portanto enfim é o que é e agora só aqui nos tópicos finais aborda-se a questão da imigração que eu acho que foi interessante não se falou muito nos debates e acho que o André Ventura aqui puxou a mão à vertente mais à direita do seu eleitorado embora com um discurso polido nesse aspecto e portanto interessante nesse âmbito e depois as questões de política internacional andaram ali já no FED e Ver do Bolsonaro e do Trump e não sei o que isso aí já foi mais para tentar soundbite acho que não há não há muito a ir por aí o sumo da entrevista ficou todo nos primeiros 50 minutos aqueles últimos 10 10 5 minutos que depois foram para os votos da imigração foram um bocado para a treta se querem que eu vos diga portanto de uma forma geral a entrevista está analisada acho que de 0 a 10 já que dão notas nas 5 notícias também posso dar de 0 a 10 dava um 8 e meio ou 8 8 e meio a André Ventura acho que esteve bem uma das entrevistas mais bem conseguidas dele e portanto acho que foi positivo acho que ele depois desta entrevista pode ter ganho até alguns votos relativamente ao que tinha anteriormente e com a normalização se repararem só agora para concluir mesmo ainda vou às doações não se preocupem é curioso porque já se vê uma normalização do discurso por parte da elite política e mediática em Portugal o Marques Mendes já não hostiliza o Chega nem o seu eleitorado o Pedro Nuno Santos quando a eleição termina diz que temos que compreender onde é que se falhou para o Chega ter 18% já não são os racistas os extremistas seja o que for é muito interessante ver isso e cada vez mais vai acontecer prestações como estas por parte do Vítor Gonçalves e eu não estou a criticar eu acho que ele fez um bom trabalho na entrevista até metade da entrevista nos outros 50% nem tanto tenho que ser honesto acho que não esteve bem deixou-se apoderar pelas suas emoções acontece a todos mas acho que não esteve bem mas eu acho que a prestação da segunda parte da entrevista por parte do Vítor Gonçalves é aquilo que potencializou as votos no Chega e enquanto era elite política e mediática não consegui perceber isso e não tratar o Chega como pessoas normais um partido normal completamente integrado vai continuar a perder a nível eleitoral é o que me parece portanto do ponto de vista geral a análise é esta acho que está tudo abordado dos tópicos todos falados a questão do orçamento de Estado da economia da imigração dos arranjos governamentais da questão institucional do Conselho de Estado da questão enfim o resto acho que está tudo já agora quem está aí quem chegou entretanto cometa like na live stream para chegarmos aos 2500 estamos quase nos 2500 e subscrevam também para chegarmos aos 100 mil subscritores porque já não falta tudo aliás estamos quase uns 91 mil portanto subscrevam o canal e partilhem também nas vossas redes sociais grupos de whatsapp telegrams essas coisas partilhem por onde bem entenderem vou olhar então agora para as vossas doações e ministros e etc e temos aqui quem foi Santos Silva está agora na SIC deixem-me só ver aqui pera só ver quem foi que eu assino consigo o Carlos Branco grande Carlos Branco um grande abraço para ti amigo e tu dizes és presidente há 11 meses quase um ano muito obrigado um chique coração e tu dizes o Santos Silva está agora na SIC notícias a chorar e a destilar ódio contra o Chega Gonçalo queremos o react eu não sei se ele estava se ele estava se ele estava mesmo a chorar mas pronto pode ficar aqui prometido vou fazer vou fazer isso não se preocupem vou lançar isso não se preocupem fica prometido vou ver o que é que o Santos Silva esteve a dizer na SIC notícias Carlos mas acredito que a reação dele não seja das melhores entretanto se quiserem comprar melão da Prozis e oferecer ao Santos Silva podem usar o meu código SOSA10 no segundo link da descrição e têm 10% de desconto em melão e em RENI por acaso não sei se a Prozis vende melão ou RENI mas enfim Carlos vou averiguar a situação e amanhã logo veremos isso um grande abraço companheiro e muito obrigado entretanto Gonçalo Barreira meu amigo um grande abraço para ti um ano de presidente muito obrigado aqui apoiante do canal e tu dizes 50 deputados 12 meses de presidente Santos Silva fora e um stream teu tudo num dia tens feito um trabalho exemplar um brinde tudo bom para ti meu caro amigo um grande abraço muito obrigado muito obrigado pelas palavras e por acaso é um dia porreiro e se quiseres ainda deixo-te aqui mais uma sugestão e para quem quiser ver eu fui entrevistado no podcast com o Miguel Milhão no CDK já está disponível a conversa foram 3 horas e tal portanto eu acho que a conversa ainda deve estar a dar porque o Miguel eu falei com ele hoje ele ia pôr aquilo às 9 aquilo deve ter começado às 9 eu ainda vi um bocadinho e portanto ainda deve estar ao vivo entre aspas porque nós conversámos para aí quase 4 horas foi uma coisa assim de loucos portanto quem quiser ver o CDK com o Miguel Milhão se quiseres Gonçalo olha estás à vontade e agradeço-te imenso pelas palavras é pá é pelo reconhecimento do trabalho um grande abraço um grande abraço meu amigo e mantém-te por aqui connosco entretanto o Dinis Cotrim tornou-se presidente grande Dinis Cotrim aí está homem da família meu caro amigo muito obrigado muito obrigado por teres treinado presidente o António Guipi tornou-se presidente também há um ano e um mês um grande abraço António espero que esteja tudo bem contigo e com a tua guitarra e tu dizes Santos Silva fora pelo 50º deputado do Chega no ano dos 50 anos do 25 de Abril isto é a coisa mais linda deste ano até agora não é que reparem os planetas alinharam-se todos não sei se estamos a perceber António para tu perceberes bem a coincidência que era o facto da pessoa que queria expulsar o Chega das viagens ao estrangeiro e etc por questões divergências e etc é agora a mesma pessoa que é colocada a posta do hemiciclo pelo 50º deputado e o mais curioso disto tudo é que o Santos Silva criticava o Chega por ser contra os imigrantes e quem tirou o Santos Silva da Assembleia foram os imigrantes é pá é que isto é é surreal é uma coisa impressionante 50 deputados nos 50 anos do 25 de Abril e o Santos Silva é quem permite que o Chega tenha o 50º deputado porque os imigrantes que o Santos Silva disse defender o expulsaram lindo é pá isto é surreal surreal portanto é uma coisa é pá isto é ouçam por acaso estávamos a falar a bocado do Miguel do Miguel Milhão e ele disse ele comentou um tweet meu a dizer a realidade é melhor que a ficção é pá e eu acho que se tentassem fazer um filme e se fizessem um filme sobre isto a malta nem acreditava eu acho que isto contado pá a malta nem acreditava isto em filme a malta olhava e pensava não isto não é possível mas na realidade aconteceu pá parece de propósito enfim António um grande abraço para ti e um abraço para o Santos Silva também que ele está a precisar de querer o Pedro João Santos meu caro amigo um grande abraço para ti muito obrigado por teres tornado presidente muito obrigado por todo o apoio e o Eduardo Xavier Veloso faz aqui uma doação do Brasil exatamente e ele diz sou brasileiro mas festejei demais a vitória do Chega sou fã do André ele será primeiro-ministro já agora um abraço para ti Eduardo e um abraço para a malta do Brasil brasileira que vê o meu canal que ainda é alguma e para os imigrantes portugueses que estão no Brasil neste momento portanto um abraço para todos vocês e para a malta que está emigrada que eu sei que muitos de vocês não têm possibilidade de ver porque os canais não estão disponíveis nos respectivos países então isto é uma boa forma de conseguirem portanto um grande abraço para toda a comunidade imigrante os que votaram nos Chegos que não votaram nos Chegos isso é indiferente porque eu sei que é chato quando se está fora do país uma das coisas que se sente mais saudade é ouvir o português portanto um grande abraço para toda a malta que está lá fora correspondendo à tua questão e agradecendo também a tua doação meu caro amigo não ele não vai ser primeiro-ministro agora pelo menos portanto quem será indigitado como primeiro-ministro pelo nosso presidente da república aqui em Portugal será o Luís Montenegro que foi o partido que teve mais votos a Aliança Democrática é um partido do centro e será indigitado mas ele precisa do André Ventura para governar caso contrário não tem maioria ou então tem que se coligar à esquerda para conseguir governar e essa será a decisão que toda a gente está expectando para perceber o que é que acontece agora no futuro seguindo a tendência eleitoral que o Chega está a tomar é possível que o André Ventura seja primeiro-ministro porque se virmos a restante escalada de votos da família europeia dos partidos como o Chega e dos líderes políticos como o André Ventura a tendência é ascendente não é descendente talvez a única exceção à regra seja talvez o Vox em Espanha portanto e se calhar gera-me alguma preocupação nesse aspecto porque o que normalmente acontece em Espanha normalmente depois acontece em Portugal mas vamos ver por agora não no futuro é possível a tendência é ascendente mas nunca se sabe meu caro amigo Eduardo muito obrigado pela tua doação um grande abraço e mantendo-te por aqui connosco e meus caros amigos eu diria que terminaríamos por aqui a nossa live de hoje diria apenas para terminarmos com a Vox a fechar com o botão do like não é que ajuda bastante espera lá estava só aqui a ver aqui espera lá exatamente não está tudo ok não é exatamente exatamente está tudo ok metam like na live ok para chegarmos aos 3 mil likes e posteriormente mais se for possível agradecia imenso ficaria bastante grato subscrevam também o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores para lá caminhamos pouco e pouco muito obrigado por todo o vosso apoio sou bastante grato e pronto há já agora as t-shirts da Cultivem se estão quase a escutar ao todo de todos os modelos há muito poucas portanto quem quiser ainda já não há todos os tamanhos só há de alguns comprem as últimas porque depois a seguir vêm novos produtos ok portanto a coleção primavera-verão está a chegar portanto aproveitem que estes produtos estão quase a escutar alguns ainda estão em promoção se eu não estou em erro portanto primeiro link da descrição em cultivemse.pt para as t-shirts e para as sweats e o segundo link para o desconto da Prozis utilizando o código Sousa 10 para 10% de desconto meus caros ficamos por aqui muito obrigado a todos metam like subscrevam e partirem e como é habitual acima de tudo cultivem-se e até à próxima tchau 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 Obrigado.